Música Começamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje. Luto na Globo acaba de ser confirmado. Mais uma morte de uma grandiosa atriz da emissora. Você vai conferir com todos os detalhes. Mas antes, se possível, peça o seu gostei para ajudar no crescimento do canal. Dito isso, se você é novo, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao nosso resumo de notícias. O nosso primeiro comunicado envolve a apresentadora Cristina Rocha. E primeiramente quero saber de vocês. Gostam dela? Sim ou não? Opina nos comentários. Na tarde dessa quarta-feira, a apresentadora Cristina Rocha causou polêmica ao participar do programa Melhor da Tarde. Comandado por Kátia Fonseca. Dispensada do quadro de funcionários do SBT recentemente. A ex-apresentadora do Casos de Família falou abertamente sobre o fim do seu antigo programa e revelou as mágoas causadas com a sua demissão. Chateada com o SBT, Cristina Rocha também utilizou a atração na band para deixar um recado para Daniela, filha de Silvio Santos, responsável pelas recentes mudanças na emissora. Cristina não poupou críticas, a maneira como Daniela tem conduzido as alterações na grade de programação na emissora de seu pai. Segundo Cristina, ela está acabando com o canal. Além disso, a apresentadora também lamentou que Silvio Santos não esteja mais à frente na direção da empresa. Além das críticas à atual gestão, Cristina Rocha destacou a falta de valorização e investimento no Casos de Família nos últimos anos. A renomada apresentadora disse abertamente sobre a falta de interesse do SBT em sua atração. Acho que eu não fui valorizada no momento que tinha que ser, disse a famosa em sua polêmica entrevista, demonstrando uma forte decepção com o canal, principalmente com Daniela. Cristina, que trabalhou na emissora de Silvio Santos por mais de 40 anos, expressou sua decepção com a maneira como seu ciclo na empresa foi encerrado. Ela acredita que o canal perdeu a direção ao deixar de investir em programas que, a pensar de ser populares, não receberam o apoio necessário para continuar crescendo. E aí, pessoal, o que você acha sobre isso, dessa onda de demissão do SBT? Cabe lembrar, pessoal, que Casos de Família tinha uma boa audiência, assim também como o programa de Eliana no domingo, que assumiu a vice-liderança isolada. E mesmo assim, Eliana também foi demitida da emissora. E aí, pessoal, o que você acha que está acontecendo com o SBT nessa crise, dispensando os seus maiores nomes? Vale ressaltar que Cristina Rocha está cotada para participar de A Fazenda 16. Nosso próximo comunicado é muito triste envolvendo o ator Kauan Raymond. Primeiramente, quero saber de vocês. Acham ele ainda um galã muito lindo? Se sim, deixe um emoji ou figurinha de um coração nos comentários. Recentemente, Kauan Raymond utilizou as redes sociais para atualizar os admiradores sobre o estado de saúde de sua cachorra, que sofreu alinenamento com outro cachorro chamado Romeu, que acabou morrendo. O ator contou que a cadelinha, chamada de Shakira, está se recuperando e deve receber alta ainda hoje. Estou aqui para falar que Shakira deve voltar ainda hoje. Ela está bem melhor. Obrigado pelo carinho, pela energia positiva, pelo cuidado e atenção. Um beijo enorme para todo mundo. Daqui a pouco, ela está em casa, declarou o famoso através das redes sociais. Vale lembrar que os dois pets de Kauan Raymond foram envenenados na última cesta. Porém, Romeu acabou não sobrevivendo. Meu Romeuzinho se foi. Nunca pensei que seria tão triste e tão doloroso. Te amo, meu amigo. Descanse em paz. Desabafou Kauan nas redes sociais. Como o canal tinha informado. Kauan também informou que estava no trabalho. Quando foi comunicado, precisaria ir para casa, porque os seus cachorros haviam sido envenenados. No final, o ratão ainda confessou. Provavelmente, um envenenamento com carne de chumbinho. Não sei por que fizeram isso. Para tentar roubar a minha casa. Não consigo entender essa maldade. No fim, ele disse. Quem cuida de um animal, seja gato ou cachorro, qualquer que seja o bichinho, não quer ver o seu pet envenenado. Ele disse que já sofreu isso na infância. Fique aqui os meus sinceros sentimentos. Nosso próximo comunicado é sobre a atriz famosa da Globo, Patrícia Pilar. Primeiramente, quero saber de vocês. De 0 a 10, qual nota você dá para ela? Opina nos comentários. Atriz e diretora da Rede Globo, Patrícia Pilar, chegou aos 60 anos. Para marcar a data, Patrícia fez uma postagem nas redes sociais, em que reflete sobre a chegada da nova idade. Agora mais do que nunca, eu quero aproveitar a cada momento da vida e viver para mim e me deixar levar pelas surpresas e pelo mistério. Mistério sempre há de pintar por aí, disse a famosa. Patrícia fez questão de agradecer quem acompanha. Sou grata demais pelo caminho até aqui, por tanta gente que eu conheci, por tantos amigos que eu fiz, por minha família amorosa, pelos lugares que andei, pelos personagens que me ensinaram, revelou a artista. Por fim, a atriz pediu que a nova década de vida venha com muita saúde e paz. Em 2002, cabe lembrar que Patrícia enfrentou o tipo raro de câncer de mama. Patrícia é uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração. Ela entrou na TV em 1985 e destacou em diversas novelas da TV Globo, como Renascer, Lado a Lado, O Rei do Gado, O Rebu, A Favorita, entre outras. Parabéns a Patrícia Pilar pelos seus 60 anos. Nossa última notícia é muito triste. Luto na Globo. A emissora acaba de confirmar uma grande perda. Correu uma querida e talentosa atriz. A brilhante atriz Ilvanino, marcada pelo papel de empregada Mina na novela Roque Santero, acabou de dar adeus aos seus 89 anos de idade no Rio de Janeiro. A informação de seu falecimento se deu através da TV Globo. Segundo as informações, Ilvanino estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, desde o dia 13 de maio, quando passou por uma cirurgia cardíaca. A atriz foi casada com Luiz Mendonça, que teve um filho, Luiz Carlos Nino, com os já falecidos. A artista renomada ainda teve uma carreira vasta na televisão, com mais de 30 novelas e várias participações em séries. Fique aqui os meus sinceros sentimentos. Ao falecimento da querida atriz. Cabe lembrar que ela já participou de várias novelas, como Hipoque Santero. Ela também participou de Gabriela, Mercado Capital, entre outras novelas. A sua última foi cheia de charmes. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima comunicação. Obrigado por fazer parte da família Conexão TV.